Bom dia, bom dia, Reginaldo, bom dia, TV Gesso, bom dia, Rádio Gesso, é uma das maiores audiências do Cariri, da mídia, e você, Ginaldo Silva, que é esse cara humilde, que é esse cara querido por nós, aqui essa festa é uma festa popular, o meu recado vai nesse sentido, principalmente para os órgãos que acompanham isso, que a festa vai continuar acontecendo, ela vai continuar existindo, ela vai ser feita, e ela é feita pelo povo, e aí é o povo que diz, são os vaqueiros que devem ditar como ela deve ser feita, e nós vamos só tentar alinhar para que ela possa ser do jeito que é, da forma que é, e que ela obedeça a tradição, mas quem manda é o povo, são os vaqueiros. Você observa que a segurança total, isso é importante para que você também passe para esse evento, não é, Luiz? Ginaldo, eu quero agradecer ao Major L. Rodrigues, que mandou a cavalaria, a cavalaria está subindo, ao Coronel Jabas, aqui, que está com toda a sua equipe, enfim, a todos que participaram, o Dede, o Júnior Maravilha, o Ilso Rosto, o secretário Brito Júnior, o prefeito Zailto, que deu total liberdade, total apoio ao evento, e estamos aí, e mais tarde tem lá em Cristiano, e mais à tarde, mais à noitinha, tem Zé Pajé, e a festa do povo. Mais uma festa, a centésima quarta, está transcorrendo aí com tranquilidade, com segurança, já um contingente do Demutran, da polícia militar e da guarda municipal, já se deslocou para a Chapada, já para organizar a saída dos vaqueles que acontecem daqui a pouco. Qual é a programação lá, no local lá? No local, agora, exatamente, já está acontecendo a apresentação de grupos de tradição. A partir de oito horas, eles já estão lá, e os vaqueiros vão sair daqui, faz uma primeira parada no Serrano, a segunda parada na Casa do Guarda, depois da Ladeira, a terceira parada no Caçoar, e a última parada no local da missa. E aí, eu sou Raimundo Procope, falado na região, a polícia não me prende, que pra isso eu tenho patrão, sou saudade de me prender, ele sai do batalhão. E aí, por isso, Tia Fumfum, minha ureia virou brasa, eu saí de madrugada, partindo da minha casa, e vim para os vaqueiros, que é para nós subir a serra, para a missa da Baixa Rasa. Escuta aí, meus amigos, cada cadiz o que tem, esse tal de vapo, vapo, quase todo mundo tem. É uns trocando a homenagem, Aldo vai, Aldo vem, tem cabaí na parada, arranjando namorada, outros perdendo a que tem. Obrigado aí, meus amigos, bora subir a serra. Graças a Deus, cada ano que passa aumenta, mas você vê que hoje é uma quinta-feira, e desse tanto de vaqueira aí, muitos caba deixam de ir para a roça, arrumam um jumento, um burro, eu mesmo, arrumei bem uns oito cavalos aí, os amigos aí, para ir, inclusive até da rainha da Baixa Rasa, eu trouxe o meu e a outra rainha, eu aluguei um cavalo, por setenta contos, para ela ir montado, porque isso é um patrocinante, isso é uma ajuda, e qualquer um pode ajudar, agora para desmantelar não pode vir não, se cada um quiser vir para ajudar, agora vem para fazer, e nós queremos uma carvogada organizada, nós subir aqui direitinho, para não acontecer algum desastre, peço os vaqueiros, todos os meus amigos que colaboram com isso aí, e desculpa algumas palavras erradas, que eu sou um vaqueiro rei Procopio, marfabeto, lezado, não sei nem que dia é hoje, e muito obrigado aí para os meus amigos do grupo Rancho do Procopio. Dá para fazer um versinho aí para a gente, para o servidor da TV, chance? Ei, muito obrigado amigo, que eu estou cantando toada, Às noites eu acordei, às quatro da madrugada, o telefone tocou, eu fui olhar a chamada, era o Wilson me chamando, eu vim para essa carvogada, meu mundo está abrigado, e até para o ano, se Deus quiser, meu pai, eu me disse, primeiro amém, Deus, fui! Nosso amigo Bazar, vem lá do Monte Averro, vocês presentam, pessoal aqui, quanto é que? A gente sempre sep, e aí sabe o valor que a pessoa tem, quando perde, É, agora eu sei, com a falta que faz, viu? Com o amigo daquilo aqui, no nosso meio.